Fala galera, tô fazendo um vídeo totalmente improvisado aqui, olha, são agora duas e meia da manhã, mas a Amazon nos mostrou uma grande promoção chamada Mega Oferta, produtos com até 80%, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do que nos espera. Eu sou o Fábio, bem-vindos a H. Quezaça! Bom galera, lembrando que a promoção vai de 29 de julho até o dia 3 de agosto, são produtos que chegam até 80% de desconto, é bastante coisa aqui galera, tomei os ondas aí de sono, acabei de chegar em casa, mas eu tenho que mostrar isso pra vocês. Lembrando que os importados estão com desconto progressivo, ou seja, se você comprar dois livros, você ganha 5% de desconto, se você comprar três livros, você ganha 10% de desconto, ou se você comprar quatro ou mais livros, você ganha 15% de desconto. Então é a chance aí pra você que comprar material importado, né, tanto os quadrinhos como os livros, tá aí a oportunidade de vocês comprarem nessa Mega Oferta da Amazon. E lembrando galera, que além desses produtos que vão ficar do dia 29 de julho até o dia 3 de agosto, a gente vai ter também a oferta Relâmpago. Só pra vocês terem um pouquinho de noção do que temos, no dia de hoje, ó, temos a Batman Piada Mortal por R$ 9,90 galera, muito barato, temos também o Kanzerban, volume 9 dos Cavaleiros do Zodíaco, tá saindo por R$ 39,00. O The Walking Dead da Panini agora, o número 19, ele tá saindo por R$ 14,90. O volume 1 do Walking Dead também tá saindo por R$ 13,90, tá super barato. Conan, o Bárbaro, o livro 1 do Pipoca e Nanquim, tá saindo por R$ 32,00. E além dos quadrinhos, temos livros também, temos aqui, ó, o Iluminado do Stephen King por R$ 24,90, bem barato também. Mangá The Ghost in the Shell, o 2.0, tá saindo por R$ 24,90, bem barato. Ontologia aí, a galera que gosta, que tá começando no mundo dos quadrinhos, também temos aqui, ó, do Wolverine por R$ 49,90, o preço de capa dele era R$ 120, Então vamos ter diversas ofertas aí, né, galera? Caso eles atualizem alguma novidade até o dia 3 de agosto, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês, tudo certinho, os links corretos, né? Se vocês comprarem pelo nosso link, vocês vão estar ajudando a gaquesaço, isso é muito importante. Então não deixem de comprar, né? Chegou a hora, finalmente a Amazon fez uma oferta aí, que eles prometeram o Amazon Day, que não veio. Então eu acho que eles estão descontando nessa mega oferta de 80%, e não esqueçam de ajudar o canal, né, galera? Tu gravando aqui 2h30 da manhã, vamos dar uma forcinha aí nesse canal humilde. E não esqueçam de se inscrever no canal da HQzaço, deixar o seu joinha aí, galera. Porra, tô com sono, tô zoado. Até a próxima, valeu! Tchau, tchau!